Eu quis amar mais Tive medo Eu quis salvar meu coração Mas do amor guarde um segredo O medo pode amarrar o seu coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa Viva aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê Amém. 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 Amém.